Bom dia, meus amigos! Estamos aqui na SQN 405, fazendo campanha do Quilo, nesse dia tão bonito como a gente está vendo aqui, né? E hoje o que nós fizemos? Distribuímos mensagens, conteúdo espírita e arrecadamos donativos, como estes aqui. Alimentos e também gêneros de limpeza e vestuário, roupas, calçados. Aqui nós temos os nossos trabalhadores, aqui a Regina, a Leonor, Jorge, Fogaça, João Idilio e o Jai. E eu também, o Ed. A gente agradece muito aos moradores que doaram, aos trabalhadores que vieram trabalhar e à espiritualidade amiga que está sempre nos assistindo e nos ajudando. Próximo sábado estaremos na SQN 406. Gostaríamos de poder contar com vocês, tá? Ajudando a gente. Tchau!